Obras do entorno de onde inicialmente abrigaria o Terminal Urbano de Pato Branco, construído entre as ruas Pedro Ramires de Melo e Arariboia, estão aceleradas. Os tapumes que estavam na Arariboia já foram retirados, liberando a via até então obstruída. Agora o foco fica na retirada de terra e limpeza total do local. O Departamento Municipal de Trânsito de Pato Branco está contratando uma empresa que fará um estudo de um eventual funcionamento do Terminal Urbano aqui no centro de Pato Branco. Os impactos que isso trará. Quem sabe outra repartição pública ocupará esse espaço. Nós fizemos uma análise projetando a operação do Terminal Urbano no centro da cidade. Também fizemos uma análise em relação ao aumento da população de Pato Branco e o aumento da frota circulante. E projetamos para o futuro uma dificuldade e algumas implicações a curto e médio prazo, caso o Terminal inicie suas operações. Diante desta análise, nós entendemos que é importante o município propor ou fazer um planejamento no sentido de apresentar uma proposta menos impactante para a mobilidade. Então, a nossa proposta é de descentralização, ou seja, nós vamos verificar alguns locais para que essas linhas que inicialmente iriam operar tão somente no Terminal Urbano centralizado possam operar em outros locais, descentralizando as linhas e horários, de forma a não causar um congestionamento, principalmente nos horários de pico. Com o estudo técnico indicando ser inviável o funcionamento do Terminal Urbano neste local, uma readequação no projeto original deverá ser feita. Além disso, o diretor ressalta que o levantamento considera o aumento populacional e tráfego de veículos na cidade. Obviamente que, após isto, o Terminal, nós teremos que dar uma destinação adequada para este imóvel, também readequar a praça, as vias e o estacionamento no entorno, para possibilitar uma melhor fluidez, uma melhor utilização do nosso estacionamento. Veja, há uma projeção de crescimento, o censo, de acordo com estimativas extra-oficiais, nossa cidade terá mais de 94 mil habitantes agora em 2023. E a nossa frota circulante também tem uma tendência de aumento. Nós já estamos com 65 mil veículos licenciados na cidade com tendência de aumento. Então, essas estimativas apontam uma dificuldade a curto e médio prazo para a mobilidade. Então, nós entendemos que a nossa proposta é menos impactante.